Bom, uai sou, vamos fazer um adiprosa, cê tá bom, e os meninos, cê é filho de quem? Zé de Dona Maria de seu Zé da Grama? Bom, uma distinção de homem, então nós é primo por parte da mulher dele, a Rosarinha do Mané do Brejo, que Deus a tenha. Aqui, deixa eu te falar, tá sabendo que nós coisamos aquele trem de arme branca, tim-tim por tim-tim? Eita, trenheira cabulosa, esse trem foi inventado por Benedita da Silva e Zandira Feghali, sabia não? Agora sabe. A de branco é aquele que inventou música pra Betim, Betim daqui de Bocaiúva, filho de Dona Maria de seu Rodrigo, que morava na rua direita quando ela quebrava indo pra igreja, perto do beco do Vicentão das Moreninhas. Cê já tomou Moreninha do Vicentão? Uma gostosura, punhava rapadura sem dó, era docinha, docinha, cê não sabe o que perdeu. A musga é aquela do equilibrista, esse trem de ar de branco foi muito custoso, mas demos conta. Agora só esperar um cadinho. Aí, com o sol, que lei de cima mudou pra ponto de cultura, por merecimento, vai poder ajudar a associação que precisa de papel bom pra ser ajudada. Agora somo ponto de cultura com sol, sol Brasil. Viu? Bonito, né? É nós mesmos. Só mudou o jeito e a quantidade de trabalho. Vixe, instantinho só. Deixa eu falar com o celular. Ele caça nós em qualquer lugar, né? Vamos ver quem é. Bom, como cê são, tá? Ah, e a comadre? E os meninos? E a dona Getruz? Ela ainda anda meio estrupiada? Ah, mal da idade, né? Então, o que cê quer? Tá doido? No, no, cruze nem pensar. Que que cê tá roubando? Na minha cacunda, de jeito maneira. Já é hora de parar com isso. Apruma o corpo. Quer essas conversas? Reda daqui. Tá com gastura? Reza três avanarias que passam. Tendo, tendo. Então, reza texto pra Santa Rita das causas possíveis. Tá de quê? Não viu que tô culpado com outras coisas? Tê-se pica-bula. Tô culpado agora. Hã, viu só? Não vai só. Como tava te dizendo, antes de ser trabalhado, tamo agarrado. Mas agora tá tudo bom demais. Depois que doutor perou meus olhos, tô vendo até tripa na barriga das pessoas. Lenta de computador ficou a bitela. Agora nem cabe mais dentro dele. Agora tô vendo bom demais. Graças a Deus, né? Vamos atalhar muita coisa. Vai ser bom demais. Estante isso outra vez. O que você quer agora? Capaz. Mas quem diz grama já é uma criação. Cê tá andando de fácil. Pare de casquetar. Qual é a coisa? Pare de fingir dégua. Toma jeito. Não inventa moda. É melhor assim. Tô ocupado com outras coisas. Depois nós falamos de cumprido. Hã? Hã? Pois é. Pois é. Então, se... Voltando à vaca fria, temos coisa boa no caminho. Até lugar pra nós ficar no pensamento. A gente fica agradecido. Muita coisa boa tá saindo que nem gente depois da missa de tão contentes. E é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, te mandamos toda papelada que ficou pra trás. O Zóio não tava ajudando. Tem um bocado de gente chegando e sem mohar a cobra. Todo dia. Fomos procurados até pro gente que mora fora. Gente, fica agradecido. Espia só. Observe. Tem base no trem desse? Vamos parar, senão a conversa fica atrapalhada. Agradecido. Volta através. Com Deus. Fala através. Faça ideia. Deixa de burrinha. Mas fica veiaco com esse entojo. Tô matutando junto. Sem moitar. Cê sabe disso. Sei que todo mundo tá com farda de fungão no cangote. Mas do jeito que tá, não dá. Toma sentido. Não pode, compadre. Tem que ser de chiquim. Deixa de inventar moda. Esse covid é perigoso. Tem que tomar vacina primeiro. A gente fica falando de longe. Depois junta de cadinho. Perigo demais da conta. Caramba. Temos que votar sem perigo. Temos que votar sem perigo. Temos que tomar vacina primeiro. Quanto isso, galinha engorda no quintal pra festa da gente junto. Galinha engorda da carta do bom. Se quieta. De onde cê tá? De onde cê tá? Chega pra cá. Vou passar um café pra gente conversar. De longe. Tem pão de queijo. Tem pamonha. Dá o que cê gosta. Com queijo dentro. Queijo e doze leis de vaca de capim meloso. Umas mangas comum. Doce que nem mesmo. Piqui já tá na panela. Chega pra cá. Pra onde cê vai? Como? No... Então precisa. Tem que acudir. Tá bom, então. Abraço da comadre. E pros meninos também. Fica de sentido na dona Gertrude. Bom. Vota outra vez. Grave-se, viu? Com Deus.